Quero também manifestar em relação às manifestações aqui apresentadas, extremamente positivos. Acho que a população tem que realmente colar os seus direitos. E que bom que a população possa estar se manifestando e também possa ouvir do outro lado da verdade, da moeda, para que tenha as duas versões aqui estabelecidas, que é muito importante o contraditório das posições. Eu não entendo porque foi anunciado que se nós temos 25 instituições de classes sociais, 500 ou abaixo da assinatura, seria ignorância, além de burrice, que o gestor fosse de encontro a uma manifestação das pessoas. É o mínimo que você pode imaginar que o cara não tem um consenso, não tem raciocínio lógico para ir de encontro a parte da população. E digo isso porque eu tenho aqui três anos, vai completar o início de três anos de gestão à casa legislativa. E durante os dois primeiros anos, esse é o mesmo questionamento que eu anotado, contando um pouco da história, eu fui até o tribunal de... a inspetoria regional, busquei a informação a respeito do caso de contratos com rádios comunitárias e a orientação que eu tive pelo inspetor foi de que é algo que você está jogando com a sorte. Isso em 2015. Você pode pegar um desembargador que julgará suas contas de maneira correta, achando que é normal esse tipo de contrato, mas também você pode pegar um desembargador que entenda que é ilegal. Inclusive, eu tenho o parecer de uma consultoria da Câmara de Calaçari, aonde a primeira Câmara do Tribunal corpita por ser ilegal, certo? Então, eu resolvi fazer um risco de pagar uns dois anos na rádio comunitária. Não fui notificado. Quando foi ao final do ano passado, em setembro, inclusive até teve matéria aqui onde se relacionava, teve discussões, de que eu, no período eleitoral, deveria cancelar o contrato da rádio. Temer, me recordo bem, é ilegal, é incorreto, olha, é ilegal, é incorreto permanecer com as transmissões da rádio no período de eleição, onde todo mundo precisava conhecer a proposta de cada candidato. Assim, transcorreu, foi normal, todos que estavam aqui presentes se comportaram com o devido respeito, pequenos acessos que começaram a surgir, a presidência da mesa solicitou, e que nós deveríamos manter o respeito, tanto a candidato A ou a candidato B, que nós não deveríamos estar acusando este ou aquele, porque não era o papel do momento. A gente não poderia estar aqui usando a tribuna, a imunidade parlamentar, eu achei que seria incorreto para estar acreditando este ou aquele candidato, o santo da imunidade aqui da tribuna, para poder estar a guiar os candidatos. Assim, todos se comportaram e respeitavam, achei extremamente positivo e mantive. Agora, eu não posso descumprir e ir enquanto é um órgão orientador que fiscaliza e que orienta. A inspetoria tem esse papel, que diz que é ilegal. Os dois primeiros anos eu não ouviu isso, só que quando eu vi o notificado eu não aguento que eu ouviu isso. Mas está aí, qual é o problema da rádio, de transmitir as sessões? Ela nunca foi proibida de adentrar o recinto para fazer o seu papel? Também tenho consciência de que a rádio precisa de remuneração? Também tenho consciência e conhecimento de que o município, a pela legislativa, como aqui já foi dito, não tem a função de desenvolver apoios culturais? Não tem, não está na previsão legal. Secretaria de Educação tem, prefeitura pode arrumar a adentação de secretaria, inclusive o governo do Estado, para se orientar, tem um convênio com a área comunitária que paga 5 mil reais por mês para desenvolver o trabalho cultural e social com a comunidade. Foi isso que eu recebi uma manifestação no evento. Por outro lado, eu não não recebi nenhum título de orientação aqui, nenhuma proposta de todos aqueles que são conhecedores de causa, de chegar aqui e dizer assim, que defendem a tese de que podem, e ele está aqui ó, esse é o contrato apresentado pela rádio que faz os outros convicípios. Agora, evidentemente, aos 15 dias atrás aqui, tem um presidente da casa do mundo novo e ele disse aqui que em mundo novo ele tem dois contratos. Aliás, ele tem um contrato, ele contrata uma rádio comercial que tem o direito de participar de uma citação e terceiro, isso pagamento para outro. Isso é uma fraude. Eu vou pedir informações aí, legal? Eu não vou ler, ele vai me dar um documento dizendo que isso lá? Não, nós tivemos uma promessa informal e até peço desculpas de ter relatado esse fato aqui, porque é um problema de mundo novo, eu tenho que me preocupar comigo, certo? Agora, isso é o fato. No entanto, mas o contínuo novos, foi encaminhado para o topo ao lado do Tribunal de Portas do Porto de Cinto, o fato é uma solicitação, a ordem da mesa, a ordem de estar lá, pedindo orientação tribunal sobre a legalidade dessas organizações. E se eu for, a Câmara está aqui, eu não tenho conhecimento e não posso julgar a rádio comunitária sobre a questão legal, esforço da comunicação, tanto é que trabalhava com a Câmara e me percebeu. Então, eu tenho que me preocupar com aquilo que eu estou gerindo. E aquilo que eu estou gerindo me proíbe. O tribunal que vai julgar as minhas coisas, eu tribulei. Diz que é legal. Então, eu tenho que me preocupar com aquilo que eu estou gerindo.